É importante dizer também que aos 12 anos eu tive a oportunidade de fazer um treino no atlético. Isso eu não me esqueço. Aos 12 anos eu treinei lá 15 minutos e me dispensava. Eu voltei chorando para casa porque era meu sonho de ser jogador de futebol. Eu pensei que meu sonho estava indo para o arágua abaixo, né? Mas não. Deus me ajudou muito e eu fui perseverante e continuei a batalha. Vim para o Vila Nova e logo em seguida, aos 18 anos, o Atlético veio me buscar aqui em Nova Lima, veio me comprar. Através do Procopio, Procopio Cardoso, me levou para o Atlético e lá eu joguei durante 11 anos. Foram momentos maravilhosos que eu passei no Atlético. Mais de alegria do que de tristeza. Essa torcida maravilhosa que eu adoro. Quando eu falo eu até me arrepio porque graças à torcida do Atlético eu conquistei muita coisa. Ao Atlético eu conquistei muita coisa. Então assim, foi muito importante para mim. Eu, durante esses 11 anos que eu passei lá, só tive alegria e saudades, né? Que até hoje eu sinto. O Atlético foi tudo para mim. Depois do Atlético, eu cheguei a disputar uma Copa do Mundo, fui para a Seleção. Toda vez que entrava em campo a torcida gritava, Luizinho, Seleção. Isso era maravilhoso. Eu sonho até hoje. É aquele ditado, né? O Falcão que fala. E realmente é verdade. O jogador de futebol, ele morre duas vezes. É quando para de jogar e quando ele morre mesmo. Porque eu sonho até hoje que estou jogando no Atlético e a torcida está gritando meu nome. Não é fácil não. Então, é uma coisa que é difícil, mas a gente vai acostumando, vai levando a vida, né? É importantíssimo na minha vida que foi a torcida do Atlético. E é até hoje, porque quando eu vou no estádio ver os jogos do Atlético, o torcedor fica apaixonado comigo e é recíproco. Ai, emociona quando eu falo da torcida do Atlético. Muito. Está aqui, ó. Meu coração. Gratidão. Gratidão por tudo, né? Ao Atlético, ao torcedor do Atlético. Por tudo que eu sou hoje, por tudo que eu tenho hoje. Que é a saúde, principalmente. E ter vivenciado, fazer parte da história, né? Deste grande clube que é o Atlético. Calô, calô. Calô, calô.